Isso aí, muita coisa aconteceu e vai acontecer, sabe por quê? Porque nada acontece se a gente não vai a lutar. Nada acontece se a gente não vai a lutar. Todo dia eu acordo, todo dia eu penso, o que será de mim nesses novos dias? Nesses dias malucos, o que será de nós? Nesse mundo absurdo, o que será de mim? O que seria de tudo se eu não fosse um futuro? Pra salvar o que resta, replantar as florestas, recolher a saúde e pra outra cidade. Tenta rolar a vida, ser feliz, enfim, tudo aquilo que a gente quer da vida, da vida. Nada acontece se a gente não vai a lutar. Nada acontece se a gente não vai a lutar. Que sabe um dia tudo vai ser diferente em nossa terra, nossa história, nossa gente. Nossos sonhos realizando outras vidas no passado, no futuro e no presente. Mas como posso sonhar com o futuro? Se tocando toda noite mesmo assim vivo duro e tentando fugir dessa realidade. Só me resta a realidade. Nada acontece se a gente não vai a lutar. Nada acontece se a gente não vai a lutar. Valeu, gente, brigadão, foi um prazer participar. Adorei, muito bom. Benício Neomar, que é o Marcos de Assis. E o Tiago Gomes fazendo pocket show, nosso amigo aqui também. Valeu, valeu, valeu. Mais uma vez agradeço a participação, essa janela que o Clube Capixaba de Artes e Cultura nos possibilita. Eu vou levar uma música aqui de minha autoria chamada Espelho de Nós. Passo a passo pra aprender Mente aberta pra entender Enfim O que comemorar Difícil enxergar o que há de bom Mas Sorriso aberto pra sentir Um abraço construir Assim Espelho de nós E festejar o que veremos mais Quisera Quisera Que o mundo fosse uma canção Harmonizada Harmonizada Ouviu não E era Espera Se o mundo hoje somos nós Deixe você colar a voz Do coração Do coração Um bom lugar pra conhecer Companhia pra valer Viver Vai além de sonhar É realização É realização de um algo a mais Real Espera Se o mundo hoje Se o mundo hoje for uma canção Harmonizada Ouviu não Espera Quisera Que o mundo fosse uma canção Beleza! Meu nome é Lara Leiber, eu sou a cantora e compositora daqui do Espírito Santo. Eu queria agradecer inicialmente ao pessoal do projeto e parabenizar por essa janela, por essa porta aberta aqui da gente vir e mostrar o trabalho. É muito importante para o compositor poder chegar no objetivo que é tocar as outras pessoas. Tudo aquilo que toca a alma dele, que a gente bota no papel, é lindo quando chega também na alma dos nossos ouvintes. E quem abre as portas para que isso aconteça é digno de toda a parabenização. Eu vou tocar para vocês dois sambas que eu levei para um festival em São Paulo na semana passada, na Expo Samba. É um concurso grande de samba a nível nacional. E eu levei esse primeiro que eu vou tocar, que é o Pedido de Bamba, que fala da alegria do próprio samba. E na sequência eu vou tocar a rotina e depois eu explico um pouquinho dele também. Vamos lá! Samba que faz minha gente sonhar Oh! Tem sabor de boemia, boemia, samba que não tem hora pra acabar. Oh! Fica até maiara o dia. Sinta aqui e vamos conversar. A sua face já indica comemorar. Eu canto samba porque é só isso que perdem na praça. E ele sozinho já pode encher minha alma de felicidade e graça. Pra Bamba não tem contraindicação. E a comunidade chega na igualdade cantando o refluxo. Samba que faz minha gente sonhar Oh! Tem sabor de boemia, boemia, samba que não tem hora pra acabar. Oh! Fica até maiara o dia. Uh! Um beijo, bom beijo! Um beijo, bom beijo, bom beijo, bom beijo, bom beijo. É um bom sinal Te dando no calca Olhando na bola E a lua sobre nós É bom dançar A dança livre das areias No teu compasso No teu braço de mulher Me ponho a voto A voto essa miragem Eu quero essa viagem De acender estrelas sobre nós É bom te agasalhar Na imensidão da madrugada Fechar os olhos Perder a voz Me ponho a voto A voto essa miragem Eu quero essa viagem De acender estrelas sobre nós É bom te agasalhar Na imensidão da madrugada Fechar os olhos Fechar os olhos De acender estrelas sobre nós E a história Sobre nós Essa é uma bateria minha com o Carnaval da Rúdia Sobre nós Vamos lá Essa música também é um Espécie de um blues Eu gosto muito de blues De escala pentatônica De música brasileira Então misturando isso aí Chama Aos Miseráveis 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 Vivem sempre fazendo o que querem Deixam barbas crescer e o saber enfrentar o perigo Sabem caminhos e chines Nascem na falsa felicidade Vá em ruas desertas escuras da nossa cidade Vá em ruas desertas escuras da nossa cidade Ainda busca sentido na vida Vai atrás das receitas que podem curar suas vidas Música 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 Música